Hoje vamos aproveitar que não estou solo, estou com ela, maravilhosa, linda, perfeita, sem defeitos, Thayhag, e vamos jogar um palquinho, né? Vamos jogar aquele tanto moderado, aproveitar que eu tô bonito, aproveitar que eu tô maquiado, aproveitar que eu tô bonito e maquiado, pra fazer uma boa play, né? Bonito e maquiado, a gente marca o nosso nome aí na história do Apex, bonito e maquiado, e jogar umas partidas na madrugada. Se a gente achar a partida, né, também tem a possibilidade de a gente não achar a partida. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra gente chamar. Bonito e maquiado. Nossa, ninguém lembra do Duos, né? Incrível, ninguém tem nem ideia de que Duos em algum momento existiu. Mas esse menino parece o Tafarel, pegando tudo. Então é hoje que a gente vai ganhar uma partida em cima dos predadores, é isso? É isso, Llanes, é isso, amor. Quer acreditar, né? Nunca desistir, né? Ter fé, porque fácil não é e nem vai ser. Cadê? Como assim todo mundo caindo? Você caiu? What? Alguém repelou o mapa todo? Não, os predadores. Não é possível. Ai, sacanagem. Ai, muito bom, muito bom. A gente sabe que eu tô caindo aqui. Ah, a galera, eu caí. Véi, olha aí que sacanagem. Muito bom, mano. Muito bom isso. Isso aqui, ó. Isso aqui que é divertido jogar Apex, mano. Os caras podem ser um rank alto, não tem problema, véi. Aqui, tamo junto aqui, ó. Nós todos na partida aqui, ó. Nem consigo mandar uma... Não dá pra fazer um negócio. É, eles tão voando, ó. Acabaram de pousar em você, amor. Vamos ver. Eles vão se matar, não acredito. Não, não é possível que o cara vai fazer isso. Ele vai se matar, não acredito. Não, não acredito. Não, não é isso. Ele se matou. Não, não acredito que eles vão fazer isso. Não tô acreditando, velho. Não é possível, mano. Não é possível que eles vão fazer isso. Não, os caras são muito bons. Mano, não tem como odiar uns caras desse, véi. Os caras trouxeram alegria pra nós aqui. Olha, essa live ficou muito melhor. Deixa eu ver o nome, deixa eu ver o nome. A Yen Ninja, deixa eu ver o que mais. Eu quero ver o... A Yen, véi, a Yen. A Yen, cara, é a Yen. É por isso, é por isso. É a Yen, mano. Caraca, véi. Véi, é a Yen, mano. Por isso, cara. Deixa eu entrar lá e falar total humildade. Total humildade, mano. Isso aqui foi lendário. Ela tá on, ó. Ela tá on. A Yen estava, cara, jogando a mesma partida que a gente, véi. E era ela, o squad, cara, que foi lá e ficou brincando. Muita hora é isso, cara. Muita hora, na moral. É sim. Ué, tu me deu? Eu acho que eu não sei se vai dar pra esse tipo de... Bora, mas ele é de a pé. YOLO. Vamos lá, YOLO. Ou já pula pro outro. Pula aí pro outro. Opa! Não. Ai, caraca. Nossa, eles fizeram um milhão de cercas. Nossa, que sacanagem isso aqui. Essas estão sendo as partidas mais rápidas possível. Tem três squads. A gente acabou de começar a jogar. O que tá acontecendo com esse servidor? É incerteza de novo. Limpando o servidor. Uhul. Tá lá em cima. Vem por baixo. Aqui, ó. Chil de roxo. Vem meado, vem meado. Ó lá. Vem, vem, vem comigo. Vem comigo. Vamos pegar ele. Tá, tô mirando. Tô mirando. O cara da sua costa tá quebrado. O cara da sua costa tá quebrado. Cada um pega um. Cada um pega um. A gente consegue. Ah, aqui que... Tá morto. Aqui que tá morto. Aqui que tá morto. Aqui, aqui. Aí, cem, cem, cem. Aqui, ó. Quase, minha vida. Quase. Quebrado. Quebrada. Pô, boa. Já sei levar essa daí. Tô de boa. Tô sossegado aqui. Farmando. Pegar no meu portal. Teve compra na sua empresa aí, ou? Só na minha que não teve, velho. Brincadeira, galera. Não marca nada. Eu ganhei um copo e um panetone. Não, velho. Vou reclamar, não. Teve um copo da hora. Aí, chaleirona, bingão. Tá com chuveiro, mano. Tá aí um negócio. Amanhã vai rolar um amigo secreto. E eu tô achando. Não, chuveiro não custa 30 reais. Chuveiro custa muito mais. Aí, memes. Não dá pra dar um chuveiro pra alguém. Boa. 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 Passou uma moça aqui. Ela tinha um recado seu. Ela tava muito machucada. Aí, mandei ela descansar. Não volta mais. Não entende aí. Quebradinha. Quebradinha, 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 Brasil. Caiu. Vai dar o final. Vai dar o final. Não volta mais. 15. Boa. 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 Eita, tem uma galera aqui? Ai, tem uma banca na minha frente. Caiu. Isso aqui, o que que é? 10 de 207, mano. Parceladão, deixa, deixa aí. E tome. Pensa assim, na real, você tem um objetivo, mano. Traça ele e vai, saca? Ah, não, mas vai demorar. Ou, sei lá, é muito claro, mano. Eu já tive a oportunidade de te ensinar uma coisa que, através dessa coisa, você poderia ganhar uma grana. Utilize essas coisas, entendeu? Mano, tá, dá pra juntar. Dá pra juntar. O patrão chegou, muito obrigado por este Raider. Estamos recebendo um Raider, um Raider. Ô Raider, na verdade, ô Raider. Muito obrigado, Sr. Artip, por ter me escolhido nesta incrível noite de Natal. Eu não vou dizer que é noite de Natal, porque não é noite de Natal, né? Pera, é noite de Natal. Tem que voltar para a Pepex agora, para poder demonstrar o talento que eu não tenho. Ó, mais uma vez, se você me engancou aqui, mais uma vez, tenho que te dizer. Mano, você é um dos caras, dos maiores caras do nosso celular. Estamos torcendo para SNG. Eu lá, mão dada, mão dada virtual, obviamente, porque, né, eu não tô perto. Inclusive, encontrei a Yen, assim, por acidente. Tava jogando eu e a Thay, e a gente cruzou com ela no lobby. Tava ela e o Mota varreram o lobby, e aí só sobrou eu e a Thay. A Thay tinha caído, obviamente, e eu morri rápido. Aí, como eu morri rápido, eu fiquei lá no chão, e eles foram muito humildes e deram a vitória para a gente. Então, agradecem também. Obviamente, meu nível de Apex, né? É humilde, mas meu coração enorme, né? Eu sou bom em outras coisas, tá? Só deixar claro. Mano, foi muito da hora, porque, tipo assim, na hora que eu saí na porta, tinha uma lifeline. Aí eu falei, nossa, agora eu vou demonstrar o meu Thay morri. Segura esse spray do Pai! Cadê? Cadê? Você não é o Corazes, irmão? Calma aí. Eu não tenho munição agora. Tô fazendo graça, mas não tenho nem como atirar, acabou. Tem uma luta ali, não? Ninguém quer ir por ali, não? Tá bom. Ok. Eu ainda acho que a gente deveria ir por aqui. Não? Vamos ir por aqui. Não? Tá bom, tá bom. Tá tão bacana esse barulho ali. Vocês não estão gostando disso? O jogo é... O jogo funciona assim, né? As pessoas começam a se atirar, a gente vai lá e atira junto com elas nas pessoas que elas estão atirando. Depois a gente atira nelas. Não? Não? Ninguém? Tá bom. Era pra gente pegar isso aqui. Mas beleza, beleza. Vem e funciona. Nossa, que lindo! Ai, tô queimando. Nossa, tem um negócio aqui entre a gente, por isso que eu não consigo acertar ela. Ah, meu Deus! Que spray lindo! Voou, voou, voou. Não tem lugar pra subir aqui. Cadê o irmão? Cadê? Opa! Opa! Tô... Notou... Dois tiros! Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Me mostra a sua barra de vida. Tá. Talvez não faltasse dois tiros. Uns três ou quatro, mas chegou perto. Aham... Ah, eu tô no NA. Eu tô no NA. Eu tô no NA. Agora que eu fico entender. Melhor ainda. Bom que eu tô jogando com gente do meu nível. Não, não que o pessoal seja ruim, só porque tem mais gente, dá uma... Vocês entenderam. Vocês entenderam. Ai, caramba, tem mais gente aqui. Ah, ele tá na vida, eu tenho certeza que ele tá na vida. Não, aqui ó, não, 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 sacanagem, sacanagem isso aí, sacanagem. Então é isso aí, sacanagem, aí, sacanagem. Mas eu faria a mesma coisa. Caiu, caiu, caiu. Vai embora não, vai embora não, vai embora não. Fica aí. Ah... É sua, Aura, é sua. Aqui ó, fica aqui atrás de mim, faça escudinho, faça escudinho. Eu lanço escudinho aqui pra você. Boa, meu garoto, ruga mucho, ruga mucho. Se você for, por exemplo, procurando mecânica demais, estilo Fortnite com construção, saca? É... É meio... É meio frustrante, assim. É meio que tá dando a ver. Eu acho que a... A parada aqui é o... Saca? O dedo no... Não, pera, eu usei o termo errado pra isso. É a alegria. Ai, ai. Você pula num monte de coisa, saca? Aí você me pergunta, porra, como é que você pula desse jeito? Mas nem eu sei, saca? Eu vi um tutorial aí, às vezes eu tento acertar e erra, às vezes eu tento errar e acerto. Nem agora. Se eu tivesse tentando fazer isso aqui na frente de um inimigo... Opa! Conseguiria, com certeza. Fudeu! Ih, neném! Caiu? Nem te vi. Eu não gosto com essa galera que vem em linha reta pulando em cima de mim. Que normalmente eu erro porque eu tô com a mira aberta. Triste, mas foi divertido. Didi. Jogou muito a aula, jogou muito. Parabéns. Eu que não consegui corresponder às expectativas. Bonito e maquiado. Aproveitar que eu tô bonito. Aproveitar que eu tô maquiado. Aproveitar que eu tô... bonito e maquiado.